Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos fazer agora juntos a poderosa campanha de oração a Nossa Senhora desatadora dos nós. Comece rezando, escrevendo, proclamando, pedindo. Desata os nós da minha vida. E já vá trazendo ao seu coração, vá trazendo agora nesse momento quais são os nós que precisamos ser desatados. Quando você está precisando da intercessão de Nossa Senhora para desatar esses nós da sua vida, reze agora. Clame, peça. Mergulhe nessa oração poderosíssima. Clame com todo o coração, com toda a fé. Na certeza da vitória, na certeza de que aquilo que eu não posso, Deus pode, pode sim, pode muito. Reze agora, clame, mergulhe nesta campanha de oração. Nós vamos rezar agora. Esta campanha tem alcançado muitas vidas mesmo. São milhares, na verdade, dezenas de milhares de vidas que têm sido abençoadas por esta campanha de oração. E eu convido você a fazer essa experiência, esse mergulho. Não sei como é que você chegou hoje aqui. Cansado, sobrecarregado, atarefado. Me escreve aí nos comentários. Você chegou bem? Quem está bem? Está tudo bem, tranquilo? Escreve. Estou bem. Escreve. Quem chegou aqui cansado ou enfermo, escreva. Estou doente. Estou cansado. Estou sobrecarregado. E o Senhor me traz isso muito forte. Cada um tem sua história, cada um veio por um caminho e cada um vive aqui uma realidade. E o Senhor nos trouxe aqui nesse horário exatamente para o respiro. Faça essa experiência. Respire fundo. Pare aí onde você está. Eu sei que muitos, inclusive, estão rezando agora numa correria danada. A cabeça está cheia de preocupação, cheia de coisa para resolver. E eu convido você agora a mergulhar nesse momento de oração. Essa campanha, escuta esse testemunho que eu vou te dizer. Eu sei que vai edificar a sua vida. Olá, Geraldinho. Eu vim testemunhar o desatar de dois nós. Olha que legal. Dois nós desatados. O primeiro foi o nó principal. A intenção principal. Glória a Deus. A confirmação da segunda turma de um concurso da carreira policial. No tempo de Deus, a minha convocação vai sair. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. No dia seguinte, outro nó se desatou. O estágio da minha irmã, que me mostrou esse mover. Foi o meu farol. em 2021 ainda. Durante esse período, tiveram outras graças, como o trabalho no censo de 2022, que rendeu os recursos necessários para resolver os problemas daquele momento. Outras providências na vida financeira para a minha mãe continuar cuidando da minha avó. Meu irmão, agradeço muito a Deus por me mostrar esse mover. E que Deus abençoe a todos que fazem parte da nação combatente. Peço que não revele o meu nome, né? Eu sou um homem que agora estou iniciando na carreira policial. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Que bênção. Fico muito feliz por essa graça. Até porque graça alcançada é graça testemunhada. E o bonito foi quando ele mostrou os detalhes, né? Preste atenção. Eu falo muito sobre José do Egito. José primeiro. Ei, olha aí. Davi. As funções. Função é uma fase, amado. Tem hora que vai ser um estágio. Tem hora que vai ser um emprego temporário. Mas a providência de hoje vai sempre acontecer. E aí depois que a gente passa por todos esses estágios, José passou pela escravidão, pela prisão, para chegar ao governo do Egito. Então eu quero te dizer, não tenha medo de passar por esses estágios, não. essa função de hoje ela é uma fase que vai te levar para a próxima fase. E assim até chegar ao céu. Então tome posse de uma unção de providência que está sendo derramada na sua vida agora. Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Você toma posse? Vamos orar, vamos clamar, mas antes eu te peço, desative agora o bate-papo. Desative agora o chat. Dê um like nesse vídeo. Um joinha. Não gostei. Já fortalece. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Aqui abaixo eu obtenho meu nome Geraldinho Corrêa. Você vai clicar no vermelho inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem em todas. É essencial. É importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas, vem agora na setinha de compartilhar, por favor. Clica nessa seta. Pega este link. Agora vai lá no WhatsApp. Você vai enviar 5, 10, 20, 50 o maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo agora para abençoar e iluminar muitas vidas? 5, 10, 20, 50 faróis. Ilumina os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Os céus do Brasil e do mundo ilumina a farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e que necessitam desta graça. Vai, espalhe a bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina a farol. Vamos orar. já iluminou? Já compartilhou? Respira fundo que agora é a hora de oração e oração poderosa. Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor e nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, mas sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos, cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem, Mãe, Santa e Admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Agora, faça o seu compromisso. Que compromisso, Geraldinho? O compromisso de agir e orar. Isso mesmo. O compromisso de agir e de orar. Todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Derramar suor, sangue e lágrimas. E derramar o coração em oração diante do Senhor. Sim, mas não estamos fazendo aqui uma simpatia, pedindo sorte. Não, não, não. Ah, se der sorte, se eu tiver sorte. Não, não é se você tiver sorte. É aquilo que eu não posso, Deus pode, pode sim, pode muito. É fazer essa experiência, experimentar, inclusive, milagres. Experimentar a potência de Deus agindo, movendo em nossas vidas. Então, coloque agora o seu compromisso. Escreva nos comentários e diga, eu me comprometo em agir e orar. Escreve, diz agora, eu me comprometo em agir e orar. Escreve aí. Coloca aí nos comentários dizendo isso. Eu me comprometo em agir e orar. E quando você escreve, quando você coloca, de fato, tome, tome posto, tome posição. Como assim, Geraldino? Tome posição. Você vai fazer o seguinte, todos os dias, você se compromete estar aqui firme na campanha de oração em todos os dias. E sai daqui com um propósito muito claro. Ah, sabe, eu vou falar com fulano, eu preciso resolver esse problema. Atitudes concretas. Qual é a ação que você vai fazer em relação a esse nome? Não, eu vou orar e esperar. Calma, você vai fazer oração. Orar, agir. Aí sim, você pode esperar em Deus. e não será decepcionado. E não será frustrado. Pelo contrário, você vai ser, eu vou dizer, impactado com a mão poderosa de Deus. Então faça, reze. E, escreveu, eu me comprometo em agir e orar, pois reze comigo assim. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós, para que todos eles se desatem e para que cheios de gratidão possamos por vossas mãos solucionar aquilo que nos parece impossível. Agora, segundo momento da campanha, propósito de mudança. Compromisso de agir e orar. Ah, é, você pensou que ia ser só o quê? Não entendi. É preciso de um propósito. Novas atitudes geram novos resultados. eu não estou gostando do que está acontecendo. Preciso de novas atitudes para que possam gerar novos resultados em minha vida. Então agora, escreva, eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Escreve, diz isso, coloca aí nos comentários. Rezando nesse momento, pedindo, clamando, pedindo que eu posso que o senhor possa nesse momento tocar poderosamente a sua vida. Orar, libertar, sarar, restaurar. Clame agora nesse momento. Sem medo, com coragem e fé, com a certeza da vitória. É isso que nós temos, a certeza da vitória. Escreva e vou te dizer, nada, nenhum nó nos prende mais do que os nós do pecado. São vários, nos amarram, por isso, faça o seu exame de consciência. Nós vamos desajuntar o seu ato de contrição, fazendo um firme propósito de mudança em nossas vidas. Onde era pecado, coloque virtude na sua vida. Onde era pecado, coloque virtude na sua vida. Pode colocar. E eze comigo, dizendo, meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça não mais pecar. meu Jesus, misericórdia, e eze comigo. O Ângelos, o Ângel do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa que é a escrava do Senhor, rogai por nós, sem mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, você vai apresentar a intenção principal. O testemunho que nós ouvimos do nosso irmão, ele contou os dois nós. Na verdade, vários outros, né? Mas, de maneira especial, a graça principal, a intenção principal, que era o concurso. Né? É... O concurso da carreira policial. Então, você vai fazer o seguinte, não apresente várias intenções. Na oração de súplica, você apresenta as outras áreas. Agora, você vai colocar só a intenção principal que você está fazendo essa campanha de oração. Não coloque várias necessidades. Somente a intenção principal. Reze, clame, creia. Aos homens vistos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nós, Senhor Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, eu quero clamar agora uma unção poderosa sobre estas intenções que são aqui apresentadas. Sejam elas escritas, trazidas ao coração e colocamos diante do teu coração sagrado, Senhor, para que se foda a tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma. E o Senhor nos conceda esta graça que agora vos solicitamos com muita fé e confiança. Pois queremos que para Deus nada é impossível. Rezemos. Maria, minha mãe, desato e emaranhado dos meus problemas, guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nossos. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro a tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida Mãe, toma-me sob a tua proteção, sede consolo para o meu coração pecador. Maria, desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó virgem imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagelam. traçam os nós na sua vida espiritual. Falta de rotina espiritual, falta de gosto, uma tibieza, uma frieza na fé na tua vida familiar. O problema no casamento com os filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com tendas, brigas, desentendimentos, divisão de família. Coloque agora nesse momento na tua vida profissional, você está sendo perseguido no seu trabalho, você está com dificuldade de desempenhar a tua missão, a tua função. Coloque agora nesse momento, a presente, uma empresa que você quer colocar ou você já tem, é um novo negócio na tua vida financeira, dívidas, cartões, bancos, até agiotas, na aquisição dessa casa própria, essa construção, essa reforma, esse carro, essa realidade, a liberação desse recurso, esse benefício que precisa ser aprovado. Eu não sei, clame. Na tua vida emocional, uma tristeza grande que tem virado uma depressão na sua vida, clame. Muita ansiedade, está virando até um transtorno de ansiedade generalizado, na tua muito medo que está virando síndrome do pânico na sua vida, confusão mental, pensamentos hiperacelerados, na tua vida emocional, um problema no namoro, uma falta desse namoro, um relacionamento abusivo, uma paixão que não te faz bem, não é pra você, na tua vida física, presente agora, uma enfermidade, um nódulo, um tumor, se você está enfermo, coloque a mão sobre essa área que está enferma. Coloque a mão agora pedindo a cura, liberta, restaula-se, sabe? Clame nesse momento. Clame nesse momento. E diga comigo, refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança, que serei atendida em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado filho Jesus. Nunca me desampare, mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. dignai-vos agora e para sempre e tomá-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais os louvá-vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, mãe de misericórdia. Vira doçura e esperança nossa, salve. Vós, bradamos os degredados cirurgia. Vós, suspiramos de emenda chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse destino mostrai-nos, Jesus, medita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente e esmague toda e qualquer serpente que onde a nossa vida, casa e família e desate-se nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Escreve. Amém. Eu tomo posse. Atenção, família. 20 horas em ponto. Hoje nós vamos rezar décima e terceira gota do preciosíssimo sangue de Jesus. São noites de cura pelo preciosíssimo sangue de Jesus e eu quero convidar você para estar comigo. Eu e Débora estaremos juntos rezando por você e por sua família. Dezoito, ou melhor, 20 horas em ponto. Dezoito horas é agora, né? 20 horas em ponto nós vamos estar rezando. Tá certo? Então, família amada, família querida, eu espero você. Aqui abaixo, tá vendo a mensagem fixada? Nós temos o Pix da Comunidade Missão Resgate. E eu quero pedir a você, você que pode, faça a sua oferta de amor, no valor que você puder, cada um dá o que tem, muito amor no coração. Nós estamos aqui nesse mês de julho querendo encerrar a campanha para o pagamento do som e da iluminação que nós adquirimos. Nós nos colocamos para adquirir o som e a iluminação para o centro de evangelização e eu quero pedir a você que você faça a sua oferta de amor. Faça a sua oferta de amor e eu rezo para que Deus multiplique 100 vezes mais na sua vida. Tá bom? Antes de sair, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e na mensagem todas. E todos, clica nessa setinha de compartilhar e envie para 5 pessoas. Você vai ser benção na vida de tantas pessoas. 5 pessoas, bem rápido você vai fazer isso. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bençãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Família, amo vocês. Até as 20 horas. Tamo junto na batalha. Até o céu.